Nós encontramos muitos desses jovens com um espírito de gentileza, um espírito de perdão, um espírito de amizade, de respeito, de compaixão, que me chamou muita atenção. Eu comecei a perceber a filosofia Ubuntu já há muito tempo, nas aldeias africanas. Então, para você ter um exemplo, eu tenho contado isso em palestras, quando um dos jovens pegou um chiclete e ia chupar o chiclete, de repente o babalô, na história do babalô, pegou esse babalô e quando ele ia chupar apareceu uma criança, ele deu para a criança e apareceu mais dez crianças e eu tinha um chiclete. Essa criança repartiu, então, o babalô em dez pedacinhos e deu um pedacinho para cada um. Isso me chamou a atenção. A outra era que a Malfa, que estava dentro da nossa caravana, ela recebeu uns meia dúzia de pirulitos, e o pirulito realmente naquela região é escasso e doce para a criança, realmente é algo extraordinário. E no mesmo momento que a Malfa pega aqueles pirulitos, a gente estava dentro da van, a caravana abre a janela e sai jogando, gritando o nome de cada criança que estava na rua dela e jogava um pirulito para cada criança. Aquilo também nos chamou a atenção porque não é comum. A gente pôde encontrar essa filosofia muito mais forte, então, no Malau e no campo de refugiado, onde a gente pôde perceber pessoas que foram, que suas famílias foram mortas, foram espancadas, foram estupradas, situações muito duras. Nós encontramos muitos desses jovens com um espírito de gentileza, um espírito de perdão, um espírito de amizade, de respeito, de compaixão, que me chamou muita atenção. E a gente foi ver que esses espíritos também tinham essa filosofia dentro de si. O que é essa filosofia? É você conseguir enxergar todos como uma comunidade, viver uma vivência comunitária. Eu sou porque eu dependo de milhares de outras pessoas. Eu sou porque nós somos, que é uma das frases muito conhecidas, coloca você integrado com a sua comunidade. Então, se uma pessoa do seu grupo não está bem, você também não está bem. Olha só o que é isso. É você ficar feliz com a felicidade do outro, porque hoje, muitas vezes, o que acontece com a gente? A gente fica com inveja da felicidade do outro. Essa filosofia, então, nos ensina a ficar feliz porque alguém ganhou algo, alguém está feliz. Um exemplo disso, uma dessas amigas nossas, aqui de Campo Grande, fazendo um trabalho também na África, ela entrou dentro de uma escola e nas escolas da África, a gente pode ver que realmente são situações muito difíceis, muito precárias, muitas vezes não tem nenhum caderno, nenhum lápis. E ela foi levar, então, lápis e caderno para essas crianças e, como eram poucas e as fazem muito isso, elas pegaram o lápis e cortaram o lápis em três pedaços. E uma dessas crianças pediu para essa nossa amiga, que é Maria Aparecida, um lápis inteiro. E ela ficou meio assim, perguntou para a diretora e acabou concordando, falando com a professora e a diretora, não pode dar um lápis, teu coração diz que se você quiser dar o lápis, dê o lápis. E ela deu um lápis inteiro para essa criança. No que a criança pegou o lápis inteiro e mostrou para toda a turma, todos os outros aplaudiram. Ficaram felizes pela conquista daquela criança que conseguiu um lápis. Isso é o bonto. E muitas regiões da África ainda possuem essa filosofia. Normalmente, em algumas regiões, realmente são tidas como alto nível de espiritualidade. Quando fala-se o bonto, fala-se em generosidade, em compartilhamento, em trabalho pela comunidade, em fraternidade. Legenda Adriana Zanotto